Seja bem-vindo a 51ª aula do curso de Física do canal Passo a Passo. Nessa aula, ele resolveu esse exercício para o seguinte. Dada as funções horárias abaixo, determine o espaço e a velocidade escalar no sistema internacional e classifique o movimento em progressivo ou retrógrado. Bom, antes de resolver esse exercício, vou deixar um recado aqui para vocês. Conteúl disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com esse canal, você poderá fazer isso através dessa conta ou através desse PIX. Esses dados serão presentes na descrição desse vídeo. Agora, retornando aqui, começando pelo item A. Eu tenho S igual a 10 mais 2T. Lembre-se, essa aqui é a função horária dos espaços. Então, a função horária dos espaços diz o quê? S igual a S0 mais vezes 2T. Se eu tenho aqui 10, isso quer dizer o quê? Que esse 10 equivale ao meu S0. Se o exercício aqui está me pedindo para determinar o espaço e a velocidade escalar, então, eu já tenho que o meu espaço inicial é 10 metros. Minha velocidade escalar vai ser o quê? O valor que está multiplicando o T. Portanto, 2 metros por segundo. Agora, se você perguntar, como é que você sabe que esse 10 aqui é metro e que a velocidade está em metro por segundo? Simples, porque o exercício pediu para dar no sistema internacional. E no sistema internacional, que diz respeito ao movimento uniforme, o espaço é dado em metro e a velocidade em metro por segundo. O enunciado também pediu para classificar o movimento, se é progressivo ou se é retrógrado. O movimento é progressivo porque sempre que você tiver uma velocidade positiva, o movimento é progressivo. Se você tiver uma velocidade negativa, o movimento é retrógrado. O que significa o quê? Que o corpo está se deslocando no sentido oposto ao da trajetória. Próximo item, item B. S igual a 20 menos 5T. Mesma coisa, o espaço inicial aqui, o equivalente ao meu S0 é 20. Vai estar em metros, por causa do sistema internacional. Minha velocidade é o menos 5 aqui, que está multiplicando o T, e é o menos 5 metros por segundo. E esse movimento é retrógrado, porque minha velocidade tem sinal negativo. Prosseguindo, item C. Menos 50 mais 3 vezes T. Menos 50 metros vai ser o quê? Meu S0, meu espaço inicial. Minha velocidade é o T que está multiplicando o T, então 3 metros por segundo. E esse movimento é progressivo, por quê? A velocidade é positiva, o que indica que o corpo está se deslocando no sentido semelhante ao da trajetória, ao da orientação que ele tem que seguir. Então, velocidade é positiva, então o movimento é progressivo. Item D. Menos 70 com menos 4T. Isso quer dizer o quê? Espaço inicial, menos 70 metros. Velocidade, menos 4 metros por segundo. Movimento, retrógrado. Sempre que você vê, velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Velocidade positiva, o movimento é progressivo. Independente do valor que tiver aqui no espaço inicial. Item E. 8T. Se eu só tenho aqui S igual a 8T, isso quer dizer o quê? Que o S0 é zero, ou seja, o S inicial é zero, por isso que ele não aparece aqui. Então é 0 metros. Minha velocidade é 8 metros por segundo, que é o valor que está multiplicando o T. A velocidade, sempre aqui na forma do movimento, da função horária, do movimento uniforme, ela sempre é o valor que está multiplicando a variável T. Como ela é positiva, o valor é positivo, então o movimento é progressivo. Item E. Menos 6T. É essencial zero. Menos 6 aqui é a velocidade. Então é menos 6 metros por segundo. E o movimento é retrógrado. Velocidade é negativa. Bom, espero que vocês tenham compreendido aqui esse exercício. É um exercício muito simples. Ele serve para você aqui, ó, reforçar um conceito. Que nós iremos trabalhar nas próximas aulas. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Se ficou alguma dúvida aí da sua parte, escreva nos comentários. E se você também tiver gostado desse canal, inscreva-se. Tenha bons estudos. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.